Este programa é livre para todos os públicos. Oito horas e um minutinho, a gente vai abraçando todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Você que nos acompanha por televisão, pela rádio, pela internet. Tem muita gente querida que já nos encontrou lá no canal no YouTube, o TV Canção Nova ao vivo. Em qualquer lugar do mundo você assiste a nossa programação em tempo real. Paula, eu quero rever um programa. Como é que eu faço? Você vai também se inscrever em outro canal nosso oficial, que chama Canção Nova Play. Canção Nova Play, se inscreve, todo o programa é colocado lá e postado. Você pode rever aquele programa que não deu tempo de você assistir. Você faz sua hora, tá bom? A gente vai chegando então até você. Vou desejando bom dia aqui para a minha equipe, por trás das câmeras, os cinegrafistas, a produção, a direção. O pessoal lá no Master, para colocar o nosso Sorrindo para a Vida no ar. Que a paz de Deus chegue aí, até o seu coração. E tem gente querida que está aqui comigo, que vai te ajudar a rezar nessa manhã. Já falei, né? Hoje é o Peter. Bom dia, Peter. Bom dia, Paula. É uma alegria estarmos juntos aqui no Sorrindo para a Vida. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. A gente sabe do carinho que o povo tem por cada um de nós, em cada programa, em cada parte da programação da Canção Nova. A gente deixa o nosso coração em cada momento que a gente participa. Porque a gente sabe que tem um povo maravilhoso que nos acompanha. Obrigado pelo carinho. Você é digno das promessas. Estou buscando você, Paula. Estou buscando você. Estou vendo essa camiseta linda. Está aqui, olha. Ó, dignos das promessas, porque é o tema do PHN. É isso aí. Dignos das promessas. Está aqui a parte da frente, né? É uma camiseta bem... É claro que eu vou pedir para você virar. Bem, claro. Então, você vira. Esse desenho aqui é muito legal. Eu conheci um rapaz chamado Dalton. Olha lá, gente. Espera aí, antes de você falar que você está de costa no microfone, né? Então, espera aí só um pouquinho. Vamos ver. Vou tirar aqui, Sapo. Tira esse... Ah, deu, deu, deu. Não, não, não. Deu. Deu, deu. Deu sim. A galera achou você aí, ó. Quer ver, ó. Vamos olhar de novo. Aí a galera vai colocar. Ô, Peter... Ah, mas se ele virar um pouquinho é melhor, né? Vira só um pouquinho. É, para o lado de cá. Outro lado. Isso. Aí, ó. E o seguinte, tem a... O Sapo está até arrumando a imagem. O show. Ou fica de pé mesmo. Vai lá. Pode ficar de pé, então. Levanta aí, ó. Ô, Val, me ajuda. Já vou dando bom dia? Vira, vira de cor. Ô, Val, vai falando os detalhes da camiseta aí. Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Foca aí para mim, então, diretora e meninos, que aí eu vou dar uma olhada. Olha, está linda demais. Porque é o coração transpassado pela espada. Espinhos, mas já está rompido ali, tá ok? Mas tem rosas ao redor para demonstrar, viu? Você me ajuda, Peter, na interpretação? Porque essas flores é a demonstração do amor, também a presença de Nossa Senhora nessas rosas. E tem a coroa. Sobe um pouquinho lá, porque daí a gente vê, olha, a coroa sobre esse coração transpassado. O coração está sendo um fogo. É, porque é esse fogo abrasador do Espírito Santo. O coração cheio do Espírito Santo. Cheio, 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 cheio. E muitas estrelas ao redor ali também, olha. Muito linda. Nossa, dignos das promessas. A Val, você explicou direitinho? Perfeito. Parece que eu mandei o release para ela. Não li, não, mas se tiver, para mim. Por que foi esse símbolo desse ano? Porque é o seguinte, o PHN em 25 anos, a gente comemora 25 anos esse ano, ainda não tinha tido um acampamento PHN para Nossa Senhora com o tema mariano. Claro que ao longo dos PHNs, claro que teve pregações sobre Nossa Senhora, mas não teve um tema específico para Nossa Senhora. Então, rezando, muita gente envolvida. Eu conheci um rapaz nas mídias sociais chamado Dalton, desenha maravilhosamente bem. Aliás, foi ele que fez um desenho com o falecimento do Padre Jonas, que tem o Padre Jonas desenhado e Nossa Senhora de Guadalupe atrás. Foi o mesmo cara. Foi bem marcante. É isso aí. Lá do Rio de Janeiro, um abraço para o Dalton. Foi ele que desenhou, então, isso aí? Passei para ele todas as intuições sobre o acampamento e ele apresentou essa arte. Que bonita, tão legal, né? Mandamos aqui para o evento, isso é muito legal. Nós temos artistas na nossa igreja. E gratuito, Paula. E o povo que ama a Canção Nova, cede de si, da sua arte. Então, Dignos das Promessas é o tema deste ano, que é a ejaculatória que encerra a oração da Salve Rainha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cada pregação deste acampamento PHN vai ser um trecho da oração da Salve Rainha. E vai nortear todo esse nosso acampamento. Então... Inesquecível. Vai ser top. Data. Das galáxias. Doze a dezesseis de julho, começamos a arrepiar os tambores. Arrepiar os tambores, Salve. Arrepiar os tambores aqui. É, eu vou dando bom dia aqui para o maestro. Bom dia, maestro. Já falou tudo o que eu ia falar. Não, mas, olha, o PHN é um dos maiores eventos nossos. Todo mundo já veio. Quem não veio, está convidado, né? Vai ser bom demais. É bonito ver essa chácara lotada de jovens. O que você acha mais bonito no PHN desse evento? Tudo. Tudo é lindo, né? Tudo é bonito. Mas eu me emociono justamente com isso que você tinha falado. É quando a gente olha, assim, aquela câmera que passa e vai vindo os roxinhos. Quantidade de jovens, né? Você vê ali o centro lotado na missa ali, só vendo as cabecinhas. É bonito demais. E eles chegam com uma carinha, né, Peter? No final já estão transformados, né? Às vezes chegam meio desanimados, né? Estarei ligado. Com certeza. Nós estamos falando do segundo maior encontro para jovens do mundo, Paula. Olha só. O PHN, este encontro que tem 25 anos, ele só está atrás da jornada mundial da juventude. Que, aliás, agora vamos ter em Lisboa, né? Com o Papa Francisco, a nossa galera está indo para lá. Vamos cobrir tudo. Coisa boa. É evangelização e a evangelização dos jovens, todo mundo entra, né? Inclusive os jovens de outras idades, viu? Está todo mundo incluído. Ô, Val. Oiê. Alinda, você também não falta ao PHN? De jeito nenhum. Vou estar lá grudada. Inclusive, ontem, eu falei, eu estava ouvindo, enquanto eu fazia umas coisas em casa, eu vou botando uns shows, assim. Já tinha ouvido uma pregação, inclusive aqui do Sorrindo para a Vida. E aí eu falei, agora eu vou ouvir música. Aí eu peguei um show do Rosa de Saron, que tinha acontecido no PHN. Falei, nossa, eu tenho que olhar na agenda quando é que o Rosa vem, quando é que vai ser o show do Cassiano. Aí eu vi que, acho que vai ter Adriana Arides aqui também, né? Isso, vai participar do show. Ah, eu queria saber, aproveitando que a gente está falando do nosso PHN, fala das presenças. Ótimo. Vocês dois. Não, vai lá, me ajuda, porque eu vou fazendo a agenda. Nas pregações vão vir Padre Paulo Ricardo, Padre Roger Luiz, aqui da comunidade Canção Nova, Padre Edilberto Carvalho, Padre Edmilson, Tiago Marcon, quem mais, meu Deus do céu? Vai ter o Vitor Leal, um grande pregador, trabalha aqui no nosso Instituto Canção Nova, prega muito bem para jovens. Shows, Rosa de Saron, Frey Gilson, Colo de Deus, Missionário Shalom, Amor e Adoração, Cassiano Meirelles, Emanuel Stênio, que mais? Fraternidade São João Paulo II. Puxa vida, começa na quarta? Peter. Começa na quarta? Começa na quarta-feira. Esqueceu dele, gente. É, esqueci de mim. Peter. Na quarta-feira à noite, estaremos começando com a tradicional missa aqui do Clube da Evangelização. Começa nas 20 horas, então, da quarta. Exatamente. A pessoa já pode vir para quinta, passar um dia. Na verdade, a semana já vai estar recheada, porque na segunda-feira o programa Revolução Jesus vai ser todo falando sobre o PHN. O programa PHN vai ser ao vivasso aqui na chácara. Na terça-feira, a galera toda, nós vamos ferver, nós vamos fazer um showzão. Nós vamos ferver, eu gostei. Ah, vamos ferver mesmo. Esse rio tem que ferver. Vai ter Luau? Vai ter Luau com o Braz. Ai, eu vou perguntar agora, gente. O Luau, o Braz, aliás, o Braz está lançando um livro no PHN, e eu também estou lançando, nós dois estamos lançando o livro, o Braz contando das histórias dos Luais que aconteceram aqui, e eu vou estar lançando o livro chamado PHN, uma decisão que muda tudo. Todo esse tempo que eu tenho trabalhado, graças a Deus, aqui na Canção Nova com o PHN, compilei tudo no livro e vamos estar lançando em dobradinha com o Braz. Vai ser lindo demais. Que coisa boa. É isso aí. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Paula. Tudo bem? Eu estou e você. Nós estamos aqui conversando sobre o PHN, que esse ano vai ser, não esqueci, 25 anos. Quantas graças. Cada PHN é único, né? Único. É isso que eu vejo. De ano para ano, ele se inova, ele se renova, e presta esse serviço, que é de aproximar as pessoas para Deus. É uma ruptura com todo o mal, com todo o pecado. É uma volta para o Senhor. PHN é conversão, é encontro pessoal com Jesus. Por isso, não tem como a gente fazer parte da Canção Nova e não ter amor pelo PHN. E eu me lembro, quando o PHN começou, que o Padre Jonas estava ali presente na sua origem, porque começou com o Padre Jonas, né? Quem foi que fez o PHN? Foi o Padre Jonas. E de uma maneira apaixonada, nessa época eu trabalhava ali no departamento de criação, e o Padre Jonas, ele queria colocar nas mãos de cada pessoa que participasse um calendário onde a pessoa pudesse marcar todos os dias um selo, o seu PHN. Por hoje, não. Exatamente, então ele queria, o quadradinho estava lá para a pessoa escrever ali de próprio punho, PHN, eu me decido hoje por Deus, a conversão é para hoje, hoje é o meu encontro pessoal com Jesus. Então, desde aquela época até os dias de hoje, a gente percebe que esse acampamento de oração tem uma graça de Deus, sobretudo voltada para os jovens, para trazê-los a uma experiência de salvação. Então, louvado seja Deus aí pela vida do Peter, também cansável em levar essa bandeira adiante, né? Vamos adiante. Mas fica tranquilo, que no PHN pode entrar pessoas um pouco de idade, um pouquinho mais... Eu sei, você estava lá... Eu já te vi lá. Então, a gente pode participar de lá, você não fica triste, porque não é só para os jovenzinhos. Eu ainda não entendi, por que a Paula provoca, gente? Porque você vai sair de perto, você vai provocar tudo hoje, Val, tem que ser tudo hoje que agora vai sair. Então, anote aí, Paula, por favor. Eu quero notar a palavra. É Judas, capítulo 1, versículos... Como é que é? Judas... Existe esse livro na Bíblia? Existe. Ai, Deus. É só ler que você encontra. Judas... Só ler, é só aprender a Bíblia no meu dia a dia. Judas, capítulo único. Único? Tá bom. Versículos do 18 ao 23. Judas, capítulo único. Versículos do 18 ao 23, para todos nós. Mas a senhora é uma idosa muito simpática lá no PHN. Eu sou uma senhora destemida. Eu não tenho... O que as pessoas pensam, eu tenho coragem de falar, entendeu? O Peter vai lançar a vovó PHN e você já vai ganhar disparado. Oi, gente, bom dia, família. Oi, Val. Oi, Val, vou dar café para você, porque ele não sabe brincar. Ele já entra para a igreja. Bom dia para você. Não sabe brincar no 10 de setembro. Eu estou brincando. Não sabe brincar. Corta o microfone deles, diretora. Um bom dia para você que está em casa. Põe um cafezinho aqui, Márcio Mendes. Ó, vamos colocar chocolate para a Val. Não quero, não. Obrigada. Vai tomar chocolate. Vai tomar chocolate. Ô, Márcio. Oi. Olha, um presente para você. Para mim? Obrigado. Para a gente dançar todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Ô, Peter, se eu soubesse que era você, é porque nos bastidores alguém soprou salete. Mas, ó. É parecido. Márcio, toma um café. É parecido. Os cabelos são iguais. Toma um café. Olha aqui, é presente, sapo, para você. Ô, Paula, eu ia dar o do sapo ainda. Ela está passando a frente. Esse é do Márcio. Mas, agora, vou dar a mesma coisa. Esse é do Márcio. Ela está abrindo as caixas de presente. Eu estou, porque eu sou dessas. A gente vê com os olhos e com as mãos. Ser pai é um presente de Deus. Olha, gente. A gente tinha da mãe. São José, para você ser tal qual São José foi e é. Esse é para quem? Não é para o Peter. É para o sapo. Isso é para o sapo. Eles não sabiam que o Peter vinha. Ô, Peter. Eu vou pedir para o seu Davi. Seu Davi, manda um para o Peter, que é pai também. Por favor. Pronto. Porque o Márcio vai de férias, volta em dezembro. Eu, em tempo, mando no Natal para você o próximo presente. Márcio, brincadeira. Mas, olha só. Fica aí a dica para o dia dos pais, tá bom? Caneca nova aqui com a imagem de São José também, fazendo referência aos pais. Mas, aproveite já no início de junho para presentear o seu pai e chegar a tempo, né? Segundo, fim de semana, tá lembrado? Dia dos pais. Mas, mais do que isso, o melhor presente é a nossa oração. Então, a todos os pais que estão aí na sintonia conosco. Nosso carinho, nosso abraço, tá bom? Família Canção Nova. Era para quebrar o gelo, desfazer essa muvuca que estava aqui no início desse programa. Pelo amor de Deus. Gelo é que não tinha mesmo. Tinha fogo. É verdade. Nos olhos, saiu. Olha lá, estava na tela, gente. Vai lá, loja.cansãonova.com para você estar adquirindo essas, entre outros modelos de canela. Eu já dava um pai ou uma para a mãe, quem tem pai. Ah, é verdade. A Paula está com a da mãe. Ser mãe é um presente de Deus. E ao lado, ser pai é um presente de Deus. O do pai, Val, tem São José. Tem São José, eu disse a amiga. Tem São José, olha só que bacana, né? E o da mãe tem as flores. Da mãe tem o coração, tem as flores. Tem lilás que já está perfeito. É, lilás da cor da va. Está lindo demais, né, gente? Loja.cansãonova.com para você adquirir esses e outros modelos. A gente sempre dá aquela dica que para além dos vestuários, a gente mostrou ali a camiseta que o Peter está usando, para além de acessórios, porque a gente mostra, né, geralmente as pulseiras, colar, escapulário, relicário. Mas a gente tem outra linha de material de evangelização, objetos belíssimos, úteis e que vão contribuir. De repente você fala, ah, meu pai não é muito de igreja. Poxa, mas de repente uma caneca ele vai gostar. Um tio, um avô, uma pessoa que exerce essa paternidade na sua vida, tá bom? Essa e outras dicas e sugestões você confere lá no loja.cansãonova.com Paula Guimarães, povo de Deus já pode participar com a gente. Entre aqui em contato conosco. Já tem fotinho no Instagram, Lu? Eu acho que não. Ela está tirando agora, ó. Corre lá que já vai chegar fotinho, tá bom? O nosso Instagram é arroba sorrindopravida.cn arroba sorrindopravida.cn Lá você consegue deixar já o teu alô, deixar a tua participação, deixar pra nós seu pedido de oração e o seu testemunho, deixe tudinho lá no nosso Instagram, arroba sorrindopravida. Povo de Deus que está acompanhando pela TV, pela rádio, vamos fazer duas telas? Corre lá no YouTube, TV Canção Nova, ao vivo. Pegue lá os seus eletrônicos, sintonize se você tem internet, compartilhe o link pra que mais e mais pessoas possam acompanhar o sinal da Canção Nova. E pela internet, atenção, a importância da gente divulgar. Gente, hoje é muito difícil, não vou dizer que não tenha, mas é muito difícil um local ou alguém que esteja no local o dia todo sem internet. Ou tem Wi-Fi no ambiente de trabalho, na própria casa. E muitas pessoas estão migrando da TV mesmo pra Smart TV ou só para os eletrônicos, no celular. Então, esta é a forma da Canção Nova chegar até os confins da Terra. A profecia do Padre Jonas se cumpre, do Evangelho chegando a todos os lugares através da internet. Inclusive, quando você envia um link, é importante a gente não se enganar pensando assim, eu estou enviando um link pra Paula. Só que quando chegar nela, talvez esse link vá pra muito mais outras pessoas. Verdade. Então, quando você manda lá um endereço pra pessoa entrar, quando você compartilha esse acesso à internet, ao programa, na verdade, você não tem ideia onde é que esse envio vai parar. Você enviou pra uma pessoa, mas talvez chegando nela vá pra muitas outras. E assim a gente vai levando a palavra de Deus, porque levar a palavra de Deus não é só pegar o microfone e você dizer as palavras, mas é você trabalhar para que o Evangelho chegue a muitos corações. E olha, hoje tem muita gente precisando de Deus, tem muita gente precisando de uma palavra boa. E talvez aconteça através de você que essa pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus. Você não acha que vale a pena então? Então vamos evangelizar juntos. Abra aí, mesmo que você não tenha esse costume, já está bem servido aí através da televisão, mas abra aí o seu smartphone, o seu tablet, entra lá no Canção Nova Play, TV Canção Nova ao vivo, e compartilhe com alguém que você sabe que está precisando de um incentivo, de um encorajamento, de uma palavra sagrada, de uma experiência com Deus. e o resto você confia em nosso Senhor, porque Ele é ótimo. Se a gente faz a nossa parte, a Dele é perfeita. É verdade, Deus faz mesmo. Paula, acho que você tem recadinho, mas só para aproveitar esse gancho, meu Deus, onde é que eu fiz agora? Ah, essa aqui eu acho que vocês nunca viram, gente. Vocês sabem que é a primeira vez que eu vi uma nota de 200 reais, foi aqui no Sorrindo Pra Vida, e muitas vezes eu vi o dinheiro só aqui, tá, gente? Mas esse eu não conheço. Mesmo assim não é seu. Nem está aí, é, esse detalhe é importantíssimo, não é meu. Olha só, esse aqui, você conhece? É australiano. Ah, você leu? Não, é australiano. Sei lá se são dólares. Eu acho que é dólar australiano. Eu nunca vi, Val. Ai, dá um Google para saber. Você já viu? Gente. Ai, eu vi vários. Tá vendo ali, olha, aqui do outro ladinho, né? Ó, Austrália. Deixa eu virar assim, ó. É bem transparente no meio, né? É diferente. É, o fundo laranja. A Val me mostra a nota e pergunta, de onde é? Aí eu leio, Austrália. Ah, você leu. Eu sei que nem que eu me saia, assim, o quê? Ah, tentasse, assim, tipo... Vou fingir que eu não vi que estava escrito Austrália na nota. Engraçado que eu tinha um canguru na nota, né? Nossa. Ai, gente, Peter, segura. Ativos. Para. Verdade, nossa, bastante. Para. Tem 100 dólares australianos, se for dólar mesmo. E já dá para... Gente, eles acompanham a gente. Não. Vou rezar por ele. Isso aqui eu vou deixar lá no clube, viu, gente? Depois o pessoal converte e vê o que vale. Vou rezar por ele para ele converter. Começou. O Peter está animado hoje. É o café. É o câmbio, então, tá bom? E quem que mandou, Val? Olha só, gente, veio lá da Austrália e foi a Mardilene Ribeiro e também Mardilene, perdão, Mardilene e a Elisabete. Elas mandaram um abraço porque lá estão o padre Reinaldo, o padre Paulo, o padre Getúlio e a Cássia. Gente, ela falou que lá, nesta comunidade católica, eles acompanham o Sorrindo para a Vida. Olha só que coisa boa, né? Enviaram para os cuidados da Adriana Pereira. Ela disse assim, olha, é uma comunidade linda que ama e é sustentada pela Canção Nova, pelo trabalho belíssimo que vocês fazem e ajudam as pessoas no Brasil. E ela disse, um dia, se Deus quiser, vai fazer uma reportagem, ela quer uma reportagem lá na Austrália. Os brasileiros que vivem em Sidney. E ela diz assim, e também as pessoas que amam esta obra. Então, quando eu digo que, de fato, chega nos confins da Terra... Chega. Chega. Em Sidney, uma comunidade católica que é sustentada, que experimentam da graça de Deus, graças à evangelização que acontece aqui no Brasil. Realmente é dólar, dólar australiano e equivale a 320 reais o que você tem na mão. 320 reais, olha que benção. O Márcio se converteu. Márcio se converteu, ô glória a Deus. Posso fazer um convite? Por favor. Para todo mundo do estado de São Paulo, mas de outras regiões do Brasil. Lembrando que esse final de semana nós vamos ter o Abraça São Paulo, Márcio, lá no Ibirapuera. E aí eu queria que, se a nossa equipe conseguisse visitar aí o Instagram da nossa missão de São Paulo, mandar um abraço para eles, que eles estão trabalhando muito. É um dos maiores eventos que a Canção Nova, a nossa comunidade, realiza, né? Na grande capital de São Paulo. Então, olha, eu estou entrando aqui no Instagram, Canção Nova São Paulo. Olha aqui. Lá já, você entrando no Canção Nova São Paulo, você já vê lá as pessoas que vão estar presentes nesse evento. E eu fiquei muito feliz. Aqui, ó. Já abri. Opa! Consegui, consegui. Consegui, consegui. O pessoal de casa não está vendo, mas eu mostro aqui pelo meu celular, ó. Dom Odilo, está indo o Padre Adriano Zandoná, Padre Roger Luiz, Padre Wagner Ferreira, Ironi Espudaro, o Padre Anderson Guerra, o Padre Anderson Marçal, nosso Padre Anderson, o Padre Fábio, o Padre Gilbetinho aqui da Comunidade Canção Nova. Tem as irmãs do Récide, Amor e Adoração, Natália Barboso, Missionário Shalom. Então, olha, Juninho Casimiro, Adoração e Vida, Marília Melo e tem mais, olha, tem bastante gente, Peter. Tem muita gente. Davidson Silva, Flávio Vitor e o Naldo José. E, claro, a nossa comunidade Canção Nova, tá bom? É no Ginásio Ibirapuera, dia 8 e 9 de julho. O pessoal entrega, pode deixar um quilo de alimento não perecível, porque também vai ajudar as pessoas carentes, né? Que a nossa comunidade atende em São Paulo. Não perder a oportunidade, só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Lembrando que é interessante, ontem a gente estava explicando, entrar no site do Simpla, né? Ali no Instagram do Canção Nova São Paulo, tem um link na bio, você clica e já faz sua inscrição para o pessoal saber o número de pessoas que vão estar... Para assegurar a sua entrada, essa é a verdade. É verdade, o pessoal chega e depois não tem como entrar. Porque a entrada é gratuita, mas o estádio, ele tem o número de pessoas que ele comporta, não é? Então é importante que você faça ali a sua inscrição, para que haja um controle do número de pessoas e você seja bem acomodado, tenha segurança de chegar lá e de poder entrar, tá certo? Já que a Paula está fazendo aqui alguma divulgação, hoje eu queria indicar para muitos, indicar de uma maneira especial para você, se você não conhece este livro e se você não conheceu este homem, que se chama Padre Rufus Pereiras. Gente, Padre Rufus está na história da Canção Nova, um dos maiores exorcistas do nosso tempo. Foi. Um homem de uma unção de Deus, de uma paternidade espiritual. Nós somos testemunhas de muitas curas, cura interior, cura física, verdadeiros milagres que Deus realizou através deste homem aqui na Canção Nova. Hoje, para nós, saudoso Padre Rufus. Dá uma dó até de dizer, porque a gente não gostaria de se despedir, né? De pessoas assim. E o Padre Rufus deixou para nós ensinamentos e orações, que tem sido ocasião de verdadeira libertação para as pessoas. Eu estou mostrando aqui no ar, para quem está acompanhando pela rádio, o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Tem um capítulo, todos os capítulos deste livro me fizeram muito bem. Já ali no primeiro capítulo, foi para mim uma experiência do céu, libertadora verdadeiramente. Mas tem algumas coisas que marcam muito a gente. Então tem um capítulo chamado O Homem que Vivia como um Porco, que conta um fato real que aconteceu com uma pessoa, que afundou de tal maneira nos vícios que a casa do homem era pior do que um chiqueiro. E havia uma opressão espiritual sobre ele, inclusive através de algo que ele tinha ganhado. E o Padre Rufus visita esse homem num momento de evangelização. Encontra com ele na casa dele. E aí você vai ver o que é a força da palavra de Deus, e o que é a força do Espírito Santo, da oração, no processo de libertação de uma pessoa viciada. Porque a graça de Deus pode, que muitas vezes uma clínica, uma casa de recuperação não pode. E veja o que diz aqui, um trechinho deste livro. Hoje muitas pessoas ignoram a existência e a ação do inimigo de Deus nas suas vidas. E sem perceber, acabam por permitir que forças ocultas e o próprio Satanás entrem em suas casas e usem de adversidades cotidianas, como crises no casamento, enfermidades físicas, fracassos nos negócios, para semear a discórdia e a incredulidade em seus corações. É preciso enfrentar esses ataques espirituais por meio da oração. Você ouviu? É preciso enfrentar esses ataques espirituais por meio da oração. E recorrer a Deus é a mais poderosa proteção contra as forças do mal. Foi isso que o profeta Eliseu experimentou, ao pedir a Deus que abrisse os olhos de seu servo, fazendo-o enxergar as forças celestiais que estavam em seu favor. E eles perceberam ali que os que estavam em seu favor, eram num número muito maior do que os que iam contra eles. Deus o atendeu e fez mais do que isso. Além da visão espiritual, deu-lhes tal proteção, que nenhuma força do mal pôde atingi-los. Quando nós buscamos a Deus em meio às dificuldades, experimentamos o que está neste livro e o que está no Salmo 91. Deus é para nós refúgio e força. Deus vai conduzir você através deste livro à libertação e à cura. E fique certo de uma coisa, diz aqui no finalzinho. Deus não desiste de dar a vitória a quem não desiste de lutar. Não está na hora de reagir. Então, se você precisa de alguma ajuda, de algum apoio, nossa indicação para você nesta manhã é esse livro maravilhoso. Eu lhes trago melhor e cura. Indiquei o capítulo O Homem que Vivia como um Porco e indico uma oração que é a que está na página 133. Faça essa oração e veja por você mesmo como Deus pode trazer libertação para nós através de uma experiência com a palavra dEle. Faça sua experiência, Mauro. Eu tenho esse livro. Está lá no loja.cancionova.com Marcio leu o capítulo aí para você. Agora os outros capítulos você vai ter que adquirir o livro. Está bom? Aproveita o atlete, viu Val? É verdade. A nossa loja está com desconto, né? Até 45%. Uma hora já vai avançada, né minha gente? Vamos lá, porque agora é hora da palavra de Deus, mas também é hora do testemunho que vai sustentando também aquela verdade, a máxima que diz que Deus segue agindo no nosso meio. Abra o seu coração porque hoje pode ser o dia da graça aí na sua vida, na sua casa. E eu trago aqui a partilha da Vanessa, Vanessa Nunes. Ela diz, bom dia, Val e todos da bancada sorrindo para a vida. Me chamo Vanessa, sou da cidade de Salto, São Paulo. Gostaria muito de compartilhar com vocês o meu testemunho, a obra verdadeira que Deus fez na minha vida. No dia 11 de julho do ano passado, ou seja, de 2022, dia de São Bento, eu estava acompanhando a missa com o Padre Bruno e no momento da oração, com as minhas mãos no meu ventre, eu pedia para Deus que se fosse da vontade dEle, que Ele me desse a graça de ser mãe. Eu e meu esposo já estávamos tentando há algum tempo, mas a gestação ainda não havia acontecido. Foi então que o Padre Bruno proclamou, você, mulher que está com a mão em seu ventre, irá engravidar e essa criança será o Bento de sua vida. Naquele momento, Val, eu me arrepiei inteira. Comecei a chorar, porque eu tive a certeza que Deus estava falando comigo. Foi então que eu comecei a agradecer e a glorificar o nosso Senhor. E assim se fez. Não é que no dia 11 de agosto, exatamente um mês depois do dia em que o Padre Bruno havia proclamado, eu descobri que eu estava grávida para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns meses depois, recebi a notícia de que era um menino. E novamente eu tive a certeza de que era Deus agindo em mim. Era intervenção de Deus na minha vida e na vida da minha família. E assim como Deus prometeu, Deus cumpriu. E estava cumprindo a sua promessa em minha vida. Hoje o meu Bento está com três meses, com muita saúde e sendo um motivo para eu testemunhar o amor de Deus para comigo. Gostaria muito também que você encaminhasse para o Padre Bruno. Já fiz isso, mandei no e-mail dele, tá? Ela diz assim, um abraço para você e para todos da Canção Nova. Que vocês continuem firmes na caminhada. Então meus irmãos, Peter, Sapo, Paula, Márcio, meus irmãos de comunidade no Brasil e no mundo inteiro. É desejo do povo de Deus, é desejo de Deus que vocês continuem firmes na caminhada e que Deus derrame muitas bênçãos sobre vocês e através de vocês e de todos que fazem parte desta linda obra. Eu não poderia deixar de dizer, Val, o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. como os milagres aqui tem rosto, tem CPF, tem endereço e tudo mais. Dá uma olhada aqui, gente, no Bento. Que coisa mais linda. Opa, deixa eu tirar da luz. Aqui eu te tira. Meu Deus do céu. Essa cor linda. E tá com o bode da medalha das duas cruzes na cor petróleo. Todo lindo. É o Bento de Deus. O Bento de Deus, o Bento da Vanessa. Nosso Bento, porque ela já é da turma que sou rindo da vida. Já é da família aqui. Que Deus abençoe. Você vê, a gente precisa procurar o Senhor, né? Você vê que Deus revela aos seus escolhidos. E numa missa, né? Numa pregação, essa graça chegou pra essa mãe antes dela ter consciência, né? Assim, de ter confirmação, né? Dos médicos. Deus é bom demais. E a gente segue louvando e agradecendo a Deus. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Olha, o Sorrindo pra Vida, a frase de hoje, está aqui nessa caixinha. A nossa equipe separou. É a minha caixinha preferida. Eu divulgo ela todos os dias nas minhas redes sociais. E todo mundo me pergunta, Paula, qual caixinha que é? Vou virar ela aqui, ó. Essa aqui, ó. Invoca-me. E dar-te-ei resposta. Vou virar direitinho, que é essa aqui, ó. Vamos ver se o pessoal mostra. Tá aqui, ó. Aí, Márcio, ó. Invoca-me. E dar-te-ei resposta. Maravilhosa, né? O Márcio gosta de arrumar ela assim, que dá pra... Arruma aí, Márcio. Você arruma melhor aqui. Vou arrumar aqui, ó. Porque daí você faz uma dinâmica. É que eu faço, eu deixo aqui do jeito que fica lá em casa. Normalmente elas ficam assim, todas escondidinhas, pra você não ficar escolhendo a palavra. Você tira aleatoriamente. Então, lá em casa ela fica assim. Vou esperar mostrar. Olha, mostra aí. Até eu vou pedir pro Davi mandar uma nova, que a gente já usou tanto essa aqui, que ela tá até meio rasgadinha já. É. Se quiser dar essa pra mim, trazer uma nova pra... Aí, olha. Você vê aqui, ó. As cartas, elas têm aproximadamente 180 respostas da palavra de Deus. Aí, depois de rezar, nós tiramos aleatoriamente uma palavra, como eu tirei aqui agora. e talvez esta palavra seja pra você que está nos acompanhando nesse momento. Diz assim, pra você, que sintonizou pedindo a Deus uma resposta. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 3. Confia tuas coisas ao Senhor. Teu empreendimento, não é? os seus negócios, mas os seus relacionamentos, a sua família. E aí, ao confiar em Deus, os seus planos irão pra frente. Eles terão bom êxito, porque não serão somente os seus planos, mas os planos de Deus unidos aos seus planos. Aí a coisa anda, não é? O Márcio dividiu e olha, essa caixinha é cheia, cheia de promessas de Deus, cheia de direção de Deus pra você. A gente faz uma dinâmica lá em casa. deixa eu colocar em oração, porque eu falei pra ele que eu ia mandar, desculpa. A gente já vai rezar, o Peter vai cantar, já estamos em oração, mas é aniversário hoje, gente, de dois colaboradores aqui da Fundação João Paulo II, de tantos irmãos, tantas pessoas queridas. é o Luciano Leal e a Luciana Leal. Eles são gêmeos. Luciano trabalha na nossa equipe de segurança, a Luciana trabalha no nosso social, lá no Instituto Canção Nova, na parte das crianças. Um abraço pra eles, parabéns, Deus abençoe, muita saúde, muita paz. Na pessoa deles, nós colocamos em oração e parabenizamos todos os aniversariantes do dia de hoje. Ah, eu aproveito, então, mando um abraço pra Tia Lu, que é amiga e parceira da Canção Nova lá em São Paulo. Então, a Graça me mandou aqui esse alôzinho, né, pra gente dar. Então, hoje é aniversário dos gêmeos aqui da Canção Nova e de tantos amigos. Você que é sócio também, lembre que a gente coloca sempre seu nome nas nossas missas, tá bom? A gente vai colocando todos, todos aqui, você que coloca nas redes sociais também. Como eu tava falando da caixinha, ela é cheia de promessas de Deus. A nossa equipe separou uma pra você tirar foto, e marcar a rede social do Sorrindo pra Vida, nós aqui, a gente vai distribuindo essa palavra de Deus, né, divulgando a palavra de Deus pra tantos que precisam receber. Trabalhemos, Peter, como se tudo dependesse de nós. Essa é conhecida. Essa é boa, hein? Confiemos como se tudo dependesse de Deus. É a frase de São João Boço. Você repete? Posso repetir? Por favor. O pessoal viu aí na tela, olha, trabalhemos como se tudo dependesse de nós. Quer dizer, vamos fazer toda a nossa parte, né? Confiemos como se tudo dependesse de Deus. E depende de Deus. Depende de Deus. Fazemos assim, agindo, trabalhando com o máximo de vigor que nós temos e acreditamos no máximo o poder de Deus. Que lindo isso, né? Eu me recordo da Rádio Canção Nova que tanto divulgou essa frase. Trabalhei muito tempo na rádio como funcionário ainda antes de entrar na Canção Nova e essa frase ia fecundando o meu coração. Vamos lá? Vamos confiar? Vamos começar de novo? Vamos levantar a cabeça? Vamos incentivar a galera ao nosso redor? Ó, deixa eu falar um negócio pra você. De más notícias o mundo tá cheio. Vamos levar coisa boa. Vamos viver coisas boas. Deus tem um novo período reservado pra você. Tá bom? Vamos em frente. Vamos lá, então. Quando vejo, quando percebo meu coração mais uma vez cessar Sinto Tua presença Eu abro os olhos e começo a sonhar Como é bom sonhar? Vejo que é hora de voltar Tu fica estrada Sem que você está Tu me conheces Tudo sabe de mim Ele sabe de onde vim Onde estou Pra onde vou Eu não tenho nada a beber Quero te noventar Minha vida em ti Jesus vou recomeçar Em ti, Jesus, vou reconhecer Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Judas, livro de Judas Carta São Judas Capítulo, é o único capítulo, né? Então a gente diz capítulo 1, mas não é, é o único Versículos do 18 ao 23 E assim nos diz a palavra de Deus Para abrir os nossos olhos Para nos despertar nesta manhã A gente precisa acordar pra vida, gente E a palavra de Deus que quer nos fazer Despertar nos diz Nos últimos tempos Aparecerão zombadores Vivendo ao sabor de suas ímpias paixões São eles que provocam divisões São vulgares E não tem o Espírito Santo Vós, porém, caríssimos Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé E orai no Espírito Santo De modo que vos mantenhais no amor de Deus Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna E aos que estão com dúvidas Tratai com misericórdia A certos outros Deveis salvá-los Arrancando-os do fogo De outros De outros ainda Deveis compadecer-vos Mas com temor Evitando até a roupa Que a carne deles contaminou Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Haverá um tempo E já chegou Em que diz aqui a palavra Aparecerão zombadores Hoje nós vemos Muitas Olha Hoje o que a gente mais encontra Através dos meios de comunicação É zombaria É gente zombeteira Que zombam da família Estão zombando das nossas famílias, gente Zombando Sabe, quando você vê A destruição da família Sendo apresentada no ar Como um espetáculo Quando você vê Caricaturas de famílias Sendo montadas Sendo exibidas Como se fossem o ideal Quando você vai vendo Que a união Das pessoas É atacada E destruída Diante dos olhos Não só do Brasil Mas do mundo inteiro Nós vamos Seguimos Vendo As pessoas Zombando De valores Como a honestidade Hoje A pessoa ser honesta É sinônimo De ser Palhaça De ser estúpida De ser ingênua Mas você não constrói Uma sociedade Verdadeira Em cima De desonestidade E você não tem paz Cultivando a desonestidade No coração das pessoas E se zomba Da honestidade Se zomba Do respeito Ao próprio corpo Se zomba Da castidade Até com base Na liberdade Das pessoas Porque você é livre Você pode fazer O que você quiser Nós vemos Inclusive Programas Que mostram Como algumas pessoas Mutilaram o seu corpo Mutilaram Se destruindo E não Não se mostra Para avisar As consequências Não se mostra Para desincentivar Se mostra Como um espetáculo Ignorando Que nós temos Crianças Às vezes assistindo Jovens assistindo E que podem ser Motivados A ir naquela direção Você vê Zombar Da fidelidade Conjugal Que adultério Hoje Inclusive A gente ouve Até As mulheres Dizem isso Mais do que os homens E quando eu digo As mulheres Do meu convívio Inclusive Elas dizem Hoje em dia Usar uma aliança Parece até Um chamariz Parece que Usar a aliança Que é um sinal De compromisso Provoca ainda mais As investidas Das pessoas Sobre aquele um Que é casado Aquela uma Que é casada Estamos num tempo Inclusive Que as coisas Sagradas Estão sendo Olha Tratadas com Deboche Em nome De liberdade De expressão E de arte Que de arte Não tem nada Porque arte É aquilo que Retrata o belo O bom E o útil Nós vemos Assim Cada um Querendo Ir mais longe Na sua Ousadia De apresentar Inutilidades E porcarias E feiuras E feiuras E como Não tem capacidade De ganhar Pelo trabalho Porque toda Arte Dá trabalho Aí quer Chamar a atenção Por profanar As coisas Santas As coisas Sagradas Já que Já que Eu sou Incompetente Para poder Fazer Algo Que vale A pena Ser visto Vou Fazer Algo Escandaloso Porque Esses Escândalos Que tem Envolvendo As coisas Sagradas São Um grande Sinônimo De incompetência De inaptidão Para poder Fazer Algo Que realmente Agrega Ao ser humano A verdadeira Arte Ela é boa Produz o bem E é bela Estamos num tempo Em que isso aqui Está acontecendo Nos últimos tempos Aparecerão Zombadores Vivendo Arrastado Pelas suas paixões E gostando A pessoa Se entrega Ao que tem De mais baixo No ser humano É arrastada De um lado Para o outro Não é? E aqui diz A palavra de Deus São essas pessoas Que provocam Divisões Na sociedade São essas pessoas Que trabalham Para dividir Os outros São essas pessoas Que pegam O ser humano E começam A categorizar Em grupos São vulgares E não tem O Espírito O Espírito de Deus Por isso Nós precisamos Abrir os olhos E ver Quem é referência Para nós Tem algumas pessoas Assim Até cantores Internacionais Que eu deixei de escutar Aí você vai dizer Assim Mas a música é boa Mas a pessoa Mas a pessoa Não presta A pessoa Só provoca O que é ruim Só cultiva Indecência E se tornou E se tornou Uma referência De promiscuidade E de ataque As coisas santas A Deus A nosso Senhor Jesus Cristo Como é que eu posso Sossegadamente Curtir aquela música Que aquela pessoa Está cantando Sabendo tudo O que está por trás Daquelas letras E daquelas melodias Não tem como Deus ter inspirado Aquilo Nem minimamente Porque Deus Não inspira Só músicas religiosas Não Viu gente Tem muita música Da terra Que é inspirada Por Deus Tem muita música Romântica Que é inspirada Por Deus Tem muita música Boa Que alegra A gente Quando eu passei Por um período Assim Tem épocas Que a gente fica Mais sensível Um pouco mais afetado Ah Tinha uma banda De forró Aqui no Brasil Tem né Que eles estão Vivos e atuantes Que quantas vezes Eu ouvi Me alegrei E rezei Com a música deles Impossível Aquela música Não ter sido Inspirada por Deus Impossível Aposto que tinha os valores Tinha os valores A música é a cara Do Sorrindo pra Vida Mas não vou fazer Não vou falar Quase vou cantar ela A música é a cara Do Sorrindo pra Vida Ainda pensava assim Poxa vida A canção nova Podia ter Criado essa música Que vontade De pedir pra cantar Essa música Lá no Sorrindo pra Vida Mas do mesmo jeito Que tem músicas Que não são religiosas São inspiradas por Deus Tem músicas Que são satânicas E são inspiradas pelo diabo E você sabe disso Pelos frutos Que ela produz A angústia A agitação A ira Ela atiça As paixões E a paixão E a paixão É um descontrole Sobre os nossos sentimentos Sobre as nossas emoções Sabe quando você Atiça A pessoa Na direção Daquilo que ela Não deveria ir Atiça a pessoa Na ira Atiça a pessoa Na sensualidade Depravada Atiça a pessoa No rancor Na vingança Na violência Tem música Que inspira Violência Meu irmão Tem música Que inspira A falta Da pureza Da castidade Então Sinto muito Mas essas pessoas Que não tem O espírito E quando eu digo assim Não tem o espírito Não estou falando Mais uma vez Não estou falando De pessoas que estão Dentro do universo religioso Não Estou falando De pessoas Que não só Caminham sem Deus Caminham contra Deus Eu deixei de escutar Deixei de assistir Certas coisas E olha que Não sou dessas pessoas Mais radicais Não viu Assisto Bastante coisa Tenho até Uma certa tolerância Mas tem coisas Que não dá Não dá Para assistir mais Então Eu não vou dar Ibope Para quem está Arrastando as pessoas Para o inferno Para quem está Arrastando as famílias Para a destruição Para quem está Sendo uma referência Negativa Para aqueles Que eu amo E aí a palavra De Deus nos diz Vós Diferentemente Esse porém Quer dizer isso Faça diferente Vós Porém Caríssimos Edificai-vos Sobre o fundamento Da vossa Santíssima fé Se construa Na fé em Deus Nesse mundo Destrutivo Que está Trabalhando Contra o ser humano Nesse mundo Que trabalha Para desagregar Os lares Nesse mundo Que trabalha Para desorientar Os nossos filhos Os nossos netos Os nossos sobrinhos Os nossos alunos Aquelas crianças Que foram confiadas A nós Para serem educadas Para serem formadas Para a vida Como pessoas boas Pessoas de bem Capazes de construir Uma sociedade Cheia de amor Esse mundo Trabalha Para desorientar Essas pessoas Essas crianças O que nos pede A palavra de Deus Trabalhe Na contramão Edifique Construa Seja uma pessoa Que quer encontrar Com você Saia edificado E edifique-se A si mesmo Sobre o fundamento Da vossa Santíssima fé Qual é A base segura Onde nós vamos Construir Qualquer coisa A nossa fé Você constrói Casa sem alicerce Como é que você Vai construir Sua vida Sem alicerce Se você não Constrói uma casa Sem alicerce Porque você sabe Que ela vai desabar Na sua cabeça Ou vai matar Seu filho Ou vai destruir As pessoas Que estão lá dentro Porque ela não tem Fundamento Casa sem fundamento É questão de tempo Vai abaixo Muito mais importante Do que construir Uma casa E muito mais perigoso Do que o desabamento De uma casa É quando a gente Constrói a nossa vida Sem alicerce Porque aí A nossa vida Desaba sobre nós Tem muita gente Que está desesperada Porque está vendo A sua vida Desabar sobre a própria cabeça O que eu faço Márcio Para minha vida Não desabar Edificai Sobre o fundamento Da vossa Santíssima fé E orai no Espírito Santo Precisamos estar Na graça De Deus Para orar No Espírito Santo O que eu devo fazer Para orar No Espírito Santo Estar em estado De graça Romper com o mal Romper com o pecado Edificai-vos E a palavra de Deus Nos manda Que nós Nos edifiquemos Que nós Nos unamos E nos diz Aonde que nós Devemos nos manter Unidos No amor De Deus Então eu gostaria De te dizer Que há um amor Que acompanha você Desde que você Foi criado Há um amor Que acompanha você Aonde você vai Como também Há uma providência Que chega com a gente Eu sei que muitas pessoas Ouviram dos seus pais A declaração seguinte A nossa família Não estava preparada Para te receber Nós não esperávamos Por você Quando a sua mãe engravidou Seu pai entrou em pânico Sua mãe chorou E rejeitou você Porque ela não tinha Mais condições De criar um filho A família era muito pobre Ou alguns até diriam Assim né Porque dizem brincando A fábrica já estava Fechada E de repente Você chegou Outros ouvem Você é um fruto Temporão Fruto temporão É aquele que nasce Fora da época A mãe já tinha Avançado em alguma Idade E até A gravidez Se tornou pericosa Que já não era Tão jovem Me desculpa Me desculpe Meu querido Alguém pode até Não ter se preparado Ou querido Que você nascesse Mas Deus te quis Minha querida Minha irmã A contragosto Do ambiente Que você estava Das condições Que Presentes Naquele momento Deus te quis Deus pensou Você com amor Deus sonhou Você E quando Deus pensou Em você Pensou Com todas As condições Necessárias Para você Sobreviver E viver Tanto que Você está aqui Tanto que Hoje você está Acompanhando O Sorrindo Para a Vida Quantas lutas Você travou E quantos A quantos Percalços Você sobreviveu Alguns Sobreviveram Olha A minha A minha vida É uma vida De sobrevivência Não era para eu Estar aqui Minha mãe Adoeceu gravemente Na gravidez Teve infecção Hospitalar Essa infecção Passou para mim Quando ela Tentou me amamentar Eu saí do hospital Para morrer Minha mãe Ficou internada E entregaram Um bebezinho De poucos dias Para minha família E disseram Leva para morrer Em casa Eu fui levado Para morrer Em casa E minha tia Me conta Que eu não tinha Forças De tomar um leite Nem de beber Uma água Que para eu beber Uma água Era molhado O algodãozinho Passado ali Na minha língua Pingado Algumas gotinhas Era para eu ter Ficado aleijado Quando eu Ainda era Criança Então Situações De morte Diversas Uma pobreza Bem grande E eu Porque Deus Abriu a porta Para você Escapar De quantas Situações De morte Deus te livrou De quantas Situações De perigo Deus te salvou Foram inúmeras Foram inúmeras Então eu preciso Lhe dizer Que há uma providência Que chega com a gente Há uma providência Que chegou Na sua família Com você Não é? O sustento Chega junto Então Até gostaria De dizer para você Que está numa situação Diferente Não é você Quem está chegando É você Quem está esperando O bebezinho E está preocupado Como é que você Vai criar essa criança Porque você engravidou E o pai não assume Porque você engravidou Ainda na metade Dos planos Para casar Porque agora Estão aprestando O passo Para poder casar Porque o bebê Está chegando E vocês não tem Nem sequer onde morar Os erros Que nós cometemos Não dispensam O amor E a providência Salvadora de Deus E Não é Deus Quem desconta Nos filhos Os erros Dos pais Fiquem em paz Porque esta criança Vai chegar Acompanhada Da providência Para o sustento Dela Essa criança Vai ser uma benção Na vida de vocês Como muitos Que estão nos acompanhando Agora Podem testemunhar Que o seu filho E a sua filha Foi uma benção Quando chegou Pode ser que até Depois mais tarde Se desvie Se perca E dê muita dor De cabeça Para o pai Para a mãe Porque Também depende Da maneira Como nós criamos Os nossos filhos As direções Que eles tomam Na vida Viu Mas que benção Que foi Quando chegou E você Pode testemunhar Não sobrou Mas não faltou A providência divina Ela faz isso Com a gente Muitas vezes Deus nos dá O necessário E as vezes Ele dá o supérfluo Também Mas o necessário Ele faz chegar Pode ser pouquinho Mas é o suficiente Então do mesmo jeito Que é uma providência Que chega com a gente Há também uma esperança Que chega com a criança Quando você chegou Na sua casa Eu não estava lá Mas eu vou te contar Que eu tenho certeza Que também foi assim Com a sua família Mesmo que a sua família Não quisesse você No começo Mesmo que o seu pai Tenha brigado Com a sua mãe Porque ela engravidou Mesmo que a sua mãe Tenha tomado um susto E lembrado Como foi A última gravidez Antes da sua E tenha vivido Momentos De verdadeiro pânico Ainda que tudo isso Tenha acontecido O dia que você chegou Nessa casa Você trouxe esperança Para esta família Nunca deixe O inimigo de Deus A tentação Convencer você Do contrário De que sua vida Foi desprovida De amor Porque não foi Foi o contrário A sua vida Foi mergulhada E quando eu digo Mergulhada no amor Não estou falando Do amor do seu pai Da sua mãe Da sua família Também Mas não só Porque teve família Doente Que não foi capaz De receber Com todo esse amor O bebezinho Que chegou E nem digo Que a sua vinda Foi mergulhada no amor Porque você chegou Amando todo mundo Você era um bebê Você nem sabia amar direito Mas havia Uma graça Que acompanhava você E suscitava amor E esperança Nos corações Tanto que Quando você chegou Houve esperança De mudança Sua mãe Teve esperança Que seu pai mudasse Seu pai Teve esperança Pergunte para sua mãe Pergunte para o seu pai Seu pai Teve esperança De que sua mãe Mudasse Melhorasse Muitos Muitos Tiveram A esperança De conversão Agora O momento novo Está começando Para a nossa família Agora A gente Se consolidou Como uma família Quando você chegou E olha É tanta esperança Que uma criança Traz Pode não ter sido A sua realidade Mais Concreta Mas essa mesma graça Acompanhou você É tanto É tanta graça Que uma criança Traz Que há muitos Casais Que desistem De se separar Quando o bebezinho Está chegando E você pode dizer Não, mas é por causa Da responsabilidade Do filho Que está chegando Não, é o contrário Se a pessoa Já estava com um pé Para fora de casa A chegada De uma criança Deveria ser Um empurrão Para ali logo E por que Que não é? Porque vem Um amor Junto Vem uma esperança Junto E o céu Visitou A sua família Através de você Não foi o inferno Não foi o mal Você consegue Perceber Que há um amor Que nos acompanha Nós chegamos Trazendo um amor Que antes Não havia ali Só que Qual é O trabalho Do mal Do maligno Desse anjo Que se perverteu Porque o diabo Era um anjo Que se perverteu Deus o criou O anjo Ele que se fez Diabo Invejoso E todo invejoso Quer por tudo Que o bem Que a felicidade Que o amor Não aconteça Eu sempre explico Isso aqui Porque as pessoas Confundem inveja Com cobiça O invejoso Não quer o seu lugar O invejoso Quer apenas Que você não esteja Onde você está Se ele vai pegar Esse lugar ou não Para ele não importa Ele não quer Que você seja feliz No seu casamento Quantas mulheres Viveram essa triste Surpresa Porque elas olhavam Aquela outra Que parecia uma amiga E diziam Mas ela não tem Interesse no meu marido E você confiava Porque ela não tinha Interesse no seu marido Mas a sua felicidade A incomodava Então ela fez de tudo Para acabar Com o relacionamento De vocês Tem gente Que não pode Ver o outro Feliz Tem inveja Da realização Dos filhos Da pessoa Tem inveja Que a pessoa Se contenta Com pouca coisa Tem gente Que odeia A outra Por quê? O que você odeia A pessoa? Porque ela Qualquer coisa Ela está feliz Ela se contenta Com pouca coisa Tem inveja Porque tem mais Do que o outro E não consegue ser feliz Com tudo que tem E o outro tem pouquinho E é feliz O diabo é invejoso E ele trabalha Para nos convencer Que nós não fomos amados Você foi amado Não foi desde o momento Que você nasceu Foi desde o momento Que Deus pensou em você Você foi amado E mesmo que o demônio Tenha trabalhado Para te convencer De que você não foi amado Saiba que Deus Enviou você Para ser presença A presença do seu Amor ali Nós chegamos Carregados de amor Carregados Por isso a palavra De Deus nos diz De modo que vos Mantenhais no amor de Deus Porque não é que você Vai entrar no amor de Deus Você já está Você foi criado No amor de Deus E Deus vê tudo O que você faz Para se manter No amor dele Entenda Nada do que nós fazemos Escapa aos olhos de Deus Nada Nenhum esforço seu Nenhuma lágrima sua Nenhuma abnegação Porque tem horas Que a gente morre Para o outro Poder viver Quanta gente boa Muito maior Num número Muito maior Do que Essa gente Que está estragando A própria vida Tem mais gente Lutando para acertar Do que gente Se entregando Para estragar A própria vida E nas suas lutas Quantas vezes Você engoliu Desafor Para manter Sua família unida Quantas vezes Silenciosamente Você se sacrificou Para poder estar Junto de um filho De uma filha Para que aquele jovem Para que aquela moça Permanecesse Num bom caminho Quantas noites Acordado Preocupado Quantas lágrimas Derramadas em segredo Minha amiga E eu gostaria De lhe dizer Que nenhuma delas Foi em vão Mesmo quando Você não sabia Rezar Deus recolheu Cada uma Cada suspiro Nem mesmo Uma palavra Escapou Aos olhos de Deus Porque ele leva Em consideração Todo o bem Que nós fazemos A quem quer que seja Até uma pessoa Que você Encontrou Pela primeira vez Na rua E você fez O bem Aquela pessoa Sem que ninguém Pudesse ver A bondade Que existe em você Deus viu Só que Deus Ele é maravilhoso Ele não enxerga Só o que a gente faz Ele enxerga Também as intenções Do nosso coração Tudo que você fez Na sua vida Deus enxergou A luz A luz Das suas Intenções Como ele enxerga Também Aquilo que o malvado Faz A luz Das intenções Do coração dele Porque tem gente Que as vezes Faz maldade Por meio De uma boa Atitude É como um xadrez Para dar um checkmate Lá na frente Ela tem que perder Algumas peças Aqui Tem gente Que as vezes Faz papel De gente boa Sabe Mas a intenção É ruim Mas não escapa Os olhos de Deus Não escapa Os olhos de Deus Por isso Um santo Dos primeiros séculos Ele dizia Assim E eu gostaria Que você guardasse Isso No seu coração Para te consolar Para te confirmar Que vale a pena A gente ter A família da gente Que vale a pena A gente lutar Para salvar A família da gente E para Que a gente Entenda Que o Senhor Não ignora O que nós Estamos passando E esse santo Dizia assim Ao Senhor Nada se esconde Até Os nossos segredos Mais íntimos Que lhe estão próximos Nada você esconde De Deus Ninguém pode Esconder nada Ao Senhor Nem mesmo Seus segredos Mais íntimos Se a gente Já sabe disso Então façamos Todas as coisas Em sua presença Façamos Todas as coisas Em sua presença Visto que Ele Mora em nós Nós somos Casa de Deus Diz o santo E eu gostaria De te dizer Você é Casa de Deus O Senhor Habita em você Desde quando? Desde sempre Deus não te criou E se retirou De você O Senhor Sempre esteve Presente Dentro de você E no seu batismo Essa chama Se acendeu De modo Perene Você é Casa de Deus Deus está Com você Neste momento E a luz De Deus Hoje Brilhando no seu coração Está sendo Libertação Para você Está sendo Cura Para você Está sendo Amor de Deus Para você E se você É casa de Deus Se nós somos Casa de Deus Que Ele seja Em nós O nosso Deus Já que Ele Nos habita Que reine Em nós Gente Que sério Isso Que sério Esta palavra Será que em mim Eu o reconheço Como meu Deus? Será que eu reconheço A presença De Deus Em mim Como meu Senhor? Então Na medida Em que nós O amarmos Nós o veremos Mais e mais Por que Que tem gente? Alguns perguntam Se Deus Mora na pessoa Se Deus Habita na pessoa Parece que não Porque essa presença Divina Se manifesta Na medida Em que nós Vamos edificando A nossa vida Na fé em Deus E vamos Nos mantendo Nesse amor De Deus Na medida Em que nós O amarmos Nós o veremos Mais e mais Só que Quem o ama Também o busca Você já viu Quando você ama Uma pessoa Você busca Estar com ela Tem alguns Amigos Muito queridos Que dizem assim Eu sei que você É uma pessoa Ocupada E sou mesmo Eu sei que você Tem muitos trabalhos E tenho mesmo Ah eu tenho visto Que você As vezes está cansado É verdade Porque a gente Se gasta E a pessoa E a pessoa diz assim Talvez se a gente Pudesse ter um tempo Eu já atalho logo E digo Você é meu amigo Você é da minha família E eu tenho todo o tempo Para você Porque quando a gente Ama de verdade A gente sempre Tem tempo Para a pessoa E mesmo Em meio Os nossos trabalhos As nossas lutas As nossas ocupações Quem ama Busca estar Com a pessoa amada Então quando a amizade É verdadeira A gente Dá um jeito A gente aperta O trabalho Para lá Dá um chega Para lá Nele Não dá Para dispensar Mas a gente Empurra E abre um espaço Porque A gente ama Aquela pessoa Quem ama Busca E quem busca Vai encontrar Veja bem Quem ama A Deus Busca a Deus E quem busca A Deus Vai encontrar A Deus Para você Encontrar o Senhor Você precisa Buscá-lo Encontrar A Deus É encontrar O socorro É encontrar A salvação É encontrar A resposta Porque o Senhor Nos ilumina E nos guia Deus não nos deixa Abandonado Não nos deixa A deriva Quem não busca A Deus Você pode perguntar Quem é que não Busca o Senhor Quem foge Dele E ainda Arrasta Os outros Consigo Por isso Esse santo Chamado Santo Inácio Ele continua Não Continua dizendo Não vos enganeis Irmãos Os perturbadores Da família Não entrarão No céu É sério Né? Os perturbadores Da família Não herdarão O reino De Deus Aqueles que operam Contra a família Estão abrindo Caminho Para uma vida Infernal Para eles mesmos Quem são os perturbadores Da família? Não são aqueles Fraquinhos Que caem aqui Caem acolá Márcio Então eu estou no inferno Porque eu perturbei Minha família Meu amigo Você é um fraquinho Minha querida Você fraquejou Você caiu aqui Você caiu acolá Seduzido por um pecado Mas se arrependeu E está tentando Recomeçar Então quem são os perturbadores Da família? São aqueles Que deliberadamente Conscientemente Atacam a família Dizendo De várias formas Com palavras Mas com novelas Com filmes Com podcast E com discursos E de todas as maneiras Que você puder imaginar Dizendo Família não é nada Família É quem eu digo que é Se eu disser que é família Não é Desculpa você Me falar Mas Não é assim não Nós podemos até estender Um pouquinho A nossa família Incorporando os nossos Amigos a ela Mas a sua família Você sabe quem é? Seu pai Sua mãe Seus irmãos Você pode agregar Pessoas A sua família Quando eu digo Seu pai Sua mãe Seus irmãos Quem adotou Você é sua família Porque é seu pai Sua mãe Seus irmãos Então não é simplesmente Quem Você diz Que agora Destituí a minha família Minha família Agora Não é assim que funciona Tem gente que diz Minha família É quem eu escolho Sabe Quando a palavra De Deus nos diz E esse santo Nos diz Os perturbadores Da família São aqueles Que promovem a discórdia Dentro de uma casa Para dividir um casal Mesmo Que quem está provocando A discórdia Dividindo marido e mulher Seja a mãe da esposa Ou seja A mãe do marido Criando o inferno No seio de uma família Sabe Quem perturba A família É quem arrasta Uma mocinha E a convence A matar o filho Que está dentro dela É quem Chantageia É quem ameaça É quem leva Ao desespero Um pai Uma mãe Um filho Olha Me marcou muito Um dia de oração Aqui com a Paula É a segunda vez Que eu já falo disso Às vezes a pessoa Tem nas mãos Documentos Provas Para destruir Uma família Chantageia Leva a pessoa Ao desespero Eu vi um testemunho De um homem bom Ministro da Eucaristia Enfronhado Dentro da igreja No momento de fraqueza Se envolveu Com uma mulher Foi levado A um desespero Tal Que tirou A própria vida Foi ruim O adultério Sim Mas não precisava Tanto Ao ponto Da pessoa Tentar contra A própria vida Mas tem gente Que leva O outro Ao limite Leva a pessoa Às vésperas Da morte É quem Ataca Gente de bem Que nunca Tentou Contra Quem quer Que seja Só porque Essa pessoa Não concorda Com seu ponto De vista E aí Começa a bater Com o outro Não concorda Com a pessoa E começa a perseguir Veja Nós estamos falando Aqui De uma família Humana e terrena Quanto mais Continua Santo Inácio O que vai se dar Com aqueles Que corrompem A fé em Deus Que tiram As pessoas De Deus Com doutrinas Falsas Crucificando De novo Jesus Aí diz O ensinamento Esses caminham Para o fogo Inextinguível Juntamente Com aqueles Que lhes escutam Que lhes dão Ouvido Por isso A gente tem Que escolher O que a gente Escuta hoje O que a gente Aplaude hoje O que a gente Apoia hoje Tem lugares Que eu não vou Não é porque Eu vou me contaminar Porque eu tenho medo Do que eu vou fazer lá Mas por causa Do que isso Vai significar Para quem está Me vendo Naquele lugar Eu estou apoiando Com a minha presença Coloque as mãos Sobre o seu peito Feche seus olhos Um pouquinho Eu digo a você Não aceite O lodo Dessas ideias Que tais pessoas Querem derramar Em sua cabeça Porque são mentalidades De perdição Que levam A perdição São mentalidades Do príncipe Deste mundo Não permita Que acorrente Em você Com ensinamentos Com crenças Que vão te colocar Muito longe Do céu Porque para que eu e você Pudéssemos ir para o céu Jesus deu A sua vida Vamos orar um pouquinho Sim De devoção Peça Peça misericórdia de Deus Peça misericórdia de Deus Sobre você e sua casa Senhor Misericórdia da nossa família Misericórdia de nós E muito obrigada Senhor Porque o Senhor Vem com o seu amor O Senhor Vem com o seu poder E para Deus E para Deus Nada é impossível Bendito seja Senhor Porque o Peter Vai nos ajudar Agora com a música E nós Nesse momento De oração Pedimos a intervenção Do céu Sobre as realidades Específicas Senhor De tantos Que nos acompanham No Sorrindo para a Vida E que precisam Dessa graça Hoje Da sua visita Na sua família Obrigada Senhor Busquemos ser santos 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 Do nosso processo E sendo santos Buscando santidade O próprio Deus É a nossa justiça É o Senhor Que nos justifica Porque a nossa intenção É a busca de santidade Que santidade de vida Que homens Devemos ser Pois se tudo No céu E na terra O Senhor Chamará Que respeito Para com Deus Que luta Que luta Devemos travar No novo céu E na nova terra Iremos morar Som 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 O Senhor Tua igreja Que aguarda E apressa Tua vida Gloriosa Que o Senhor Nos encontre Em paz Puros e santos Som O Senhor Som O Senhor Tua igreja Que aguarda E apressa Tua vida Gloriosa Que o Senhor Que o Senhor Nos encontre Santo 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 Pois Deus É Santo 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 Que a santidade Da minha vida Aprece o Senhor E Ele logo virá Mais uma vez Ele virá Mas o Senhor Mas o Senhor Me dá E Ele Não tardará Que eu seja Santo 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 Pois Deus É Santo 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 É a santidade Da minha vida Aprece o Senhor E Ele logo virá E tome atitude aí Porque mais do que palavras A vida, né? A nossa vida vai apressar a vida Nossa vida de santidade A nossa busca de santidade Vai apressar o Senhor E Ele logo virá Ele logo virá E vinde logo Senhor Jesus Faltam quatro minutos Então vamos lá, hein? Força Coragem Família Quero agradecer a todo mundo Que está aqui juntinho com a gente Você que rezou conosco Nesta hora Deus abençoe você Sua casa Sua vida Tantas repercussões aqui, gente Se o tempo desce Inclusive do povo tentando descobrir Qual foi a música que o Márcio falou no início Povo tirando onda Zero print Pregação antiga do Padre Jonas Val Mostra pra Paula Pra ver se ela descobre quem que é Ao longo das semanas Se der tempo A gente vai mostrando, tá? Agradeço a tanta gente linda Rezando Participando Aqui conosco Inclusive deixando as doações Para o projeto da Emi Almas Beijo pra Michele Pra Dejanira Pra Andréia Dejanira, na verdade Ana Silva Aqui eu vou mostrar essa fotinho Porque ele está combinando com você Ô Peter E hoje está pertinente Porque é a outra versão Do Dignos da Promessa Ele é de uma banda de porró também Eu só não coloco o nome dele Só coloco o nome da banda Aí não dá Aí, já está com a caboceta Só que é vermelha É, está na outra versão Está preparado Loja.cançãonova.com Que ele é sua Tem essa aí Ali, está ali Ou a azul Essa aqui que eu estou vestindo Aqui, ó Está lindo demais Vou trazer o testemunho Da graça de Deus Porque nosso Senhor Segue agindo no nosso meio Deixa eu pegar aqui Porque essa também tem fotinho Eu achei muito interessante Vou mostrar pra vocês O que é a Canção Nova Ser família com as pessoas, né? Ela diz Bom dia, bancada abençoada Já vou começar o meu e-mail Agradecendo a Deus Por vocês existirem Bom, a minha história é a seguinte Meu esposo, eu e eu Estamos juntos Há quase nove anos De muitas batalhas E grandes bênçãos Mas ainda faltava uma bênção maior Que era casar na igreja E o grande problema, Val Acredite, era eu Eu não tinha vontade De casamento tradicional Vestido de noiva Festa, convidados E meu esposo, inclusive Conversou com o Paroco E foi rezando, rezando E eu sempre na igreja Mas principalmente Acompanhando a Canção Nova E me veio assim ao coração Eu vou me casar Mas eu quero me casar Com o vestuário da Canção Nova E o padre aceitou, Val De fazer uma cerimônia íntima Na Capela do Santíssimo Sacramento Eu e minha família E assim nós recebemos A bênção maior Que é o Sacramento do Matrimônio Agradeço a Canção Nova Também a minha paróquia A paróquia Nossa Senhora Aparecida Lá de Ilha Bela E o padre Marcelo Enfim, ela colocou aqui o nome de todo mundo Ela disse E eu quero inclusive agradecer A todos vocês da Canção Nova Que tem feito grandes coisas Na minha vida Encerrou dizendo É por isso que eu ajudo A Canção Nova No título do e-mail dela Ela disse assim Me casei com o vestuário da Canção Nova Olha aqui gente Minha família está protegida Pela graça de Deus Olha aqui Deixa eu ver Ah, não consigo virar aqui Mas a primeira foto Ela fez uma cerimônia para a família Para a família Deixa eu mostrar Aqui olha Então o mais importante Era receber o sacramento Não é mais E festejar Verdade Tem que fazer festa Alá Mesmo que não dê uma festa Tem que fazer festa Faz festa Sacramento é festa Festa Ai que benção Compartilhar com a gente Família linda Um beijo Para todo mundo Que está acompanhando Sonho para a vida A gente traz o resultado Do esforço De um dia Do projeto da E-mail Começamos bem Começamos bem Vamos lá Nós chegamos Aos 5% Família Canção Nova Graças a Deus Subimos 5% Foi o primeiro dia Está faltando o que? Faz a conta Você sabe fazer a conta? Sei Falta 95% Olha Muito bom Agora eu vou abusar Em 20 dias 4,75% Como é que você sabe disso? Eu já sabia Porque sabe ler Está na placa da Lua São 4,75% ao dia Márcio É possível pelo número de sócios Que nós temos A gente começar bem E seguir firme Paula Muita gente boa Que ama Canção Nova É só cada um Fazer a sua parte Já está aí na tela Para você Um meio para você ajudar Que é o Pix Pix Pix.doação Arroba Canção Nova Se você pode Prefira esse meio Porque aí A sua doação Chega integral Gente Sem desconto Sem taxas Está certo? E além disso Chega imediatamente Então Aproveite o Pix Se você quiser Se você quiser colaborar De uma outra maneira Existe um site Onde tem todas as formas Discriminadas Para você Qual é? Doação Doação Pegando alguns dias Pegando alguns dias de descanso Mas vou estar acompanhando Sorrindo para a vida E tem um encontro Marcado com você Daqui a 59 dias Aqui em Cachoeira Paulista No nosso acampamento De oração Sorrindo para a vida Você vem, né? Pelo amor de Deus Olha aí Você que está acompanhando Pela rádio Pela televisão Você vem A gente está te esperando E o povo de Brasília Está se organizando Juliano Mostra aqui Olá A caravana de Caravana de Brasília Eles mesmos Se a Brasília andar rapidinho Vai pegar o fubá Pelo menos Você sabe o que é o fubá? O que é o fubá? É o Fusca de um bar Não é? Está lotadinho Recebeu o nome carinhoso De fubá Está assim, ó, Peter Que bonito Metade da população Está dentro do fustão Ai, meu Deus Eu quero só ver Se vai ter gente de um bar Aqui no acampamento Sorrindo para a vida E nós vamos contar, hein? Nós vamos contar Quem vai ganhar agora é o Tinguetá Está bonitinho aqui Eu vou ganhar deles Vamos lá Obrigada, viu, Peter? Valeu, gente Valeu, maestro Amanhã a gente está juntos Vamos lá Peguei as minhas coisas E fui viajar Vem pra canção nova, hein, fião Saudade era da mãe E sou no meu lugar Vamos rever os amigos Aqui é bom demais Amigos para rever E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.